Olá pessoal, eu sou a Sayonara e faço parte da equipe da Biblioteca de Vila Curoçá. E a atividade de hoje é atividade de internet, café com música. Que tal fazer aquela pausa para o cafezinho? Colocar o papo em dia e dividir os momentos de descontração são as práticas mais comuns no nosso dia a dia, seja no trabalho ou em casa mesmo. E como estamos em isolamento social, não podemos desfrutar muito desses momentos como gostaríamos. Mas, através das redes sociais, podemos compartilhar esses instantes com os nossos familiares ou até mesmo os nossos amigos. Claro, que cada um tomando um café na sua casa. E para embalar essa ocasião, nada melhor do que tomar o café ao som de uma bela música, não é? E ainda mais, se a música vier cheia de história. Convidamos a todos a conhecer a letra da música café. De Jorge Benjó, que conta a história do café e como esse pequeno grão movimentou-se ao redor do mundo. O originário da Etiópia, era usado como estimulante para alimentar os rebanhos durante as longas viagens, até o ano 1000 d.C. Conta uma lenda que o pastor da Abzina, atual Etiópia, levou até o conhecido seu o fruto de uma planta que, segundo ele, deixava o rebanho alegre e disposto quando a ingeriam. O monge, curioso, resolveu experimentar aquela infusão e percebeu que lhe ajudava a ficar mais tempo acordado durante suas meditações. A partir daí, o fruto começou a ser utilizado como alimento cru e estimulante, mas ainda demoraria um pouco até que seu uso se disseminasse. Jorge Benjó é um cantor e compositor brasileiro, autor de grandes sucessos como Chove Chuva, Mais Que Nada, Cadê Tereza e Paris Tropical. A música Café está no 25º álbum do cantor, intitulado Homo Sapiens, e foi lançado em LP no ano de 1995. Agora, vamos conferir a letra da música. Oh meu amor, meu amor, me faz um cafezinho, com aroma e com carinho. Oh meu amor, meu amor, me dá um cafezinho, com açúcar e com beijinhos. Café, o preto que virou ouro, nas terras do salgueiro. Em 1727, um nobre chamado Palheta trouxe a cultura do café para o Brasil. Depois, vieram os barões do café, um cartel que mandava, queimava, jogava fora, mas não dava. Oh meu amor, meu amor, me faz um cafezinho, com aroma e com carinho. Oh meu amor, meu amor, me dá um cafezinho, com açúcar e com beijinhos. Café, o preto que virou ouro, nas terras do salgueiro. Numa infusão feita com a semente torrada e moída. Contém cafeína e proteína. Planta maravilhosa, originária da Etiópia, Abissínia. Abissínia, Etiópia, Etiópia, Abissínia. Quem vai querer, quem vai querer, quem vai querer café, quem vai querer, quem vai querer. Obrigado.